Eu sei da sua competência 24 conselheiros de assistência social tomaram posse hoje para o Bienio 2013-2015 Dos profissionais que vão integrar o Conselho Municipal de Assistência Social 12 foram eleitos pela sociedade civil e 12 foram indicados pelo governo O prefeito Geraldo Júlio assinou o livro de posse no auditório da prefeitura e falou da atenção que a gestão vai dedicar à assistência social A assistência social precisa de mais investimentos em todos os níveis, no municipal, nos governos estaduais, no governo federal Precisa fazer mais investimentos para oferecer um serviço de mais qualidade A gente está falando de uma população vulnerável que precisa de um atendimento especial e precisa de prioridade Não pode ser serviço simples para quem é simples Não, tem que ser serviço de grande qualidade para quem realmente está precisando E essa é a decisão que o nosso governo tem E certamente esse é um movimento que tem que ser feito no país inteiro Para a gente poder aumentar os recursos para a área de assistência social em todo o país A partir de agora, os novos conselheiros passam a assumir um importante papel na política de assistência social do município O Conselho Municipal de Assistência Social trabalha justamente com a questão do controle e do monitoramento e avaliação das políticas de assistência social Então todos os projetos e programas da assistência são deliberados e aprovados dentro do Conselho Então esses conselhos têm uma importância fundamental porque eles têm que estar acompanhando as ações de assistência têm que estar lendo, estudando sobre assistência Então eles têm que estar inteirados das ações de assistência social para poder, inclusive, deliberar as ações Porque se eles não conhecerem os projetos e programas, eles não vão ter condições Então é muito importante que eles estejam participando todo mês do pleno Que esteja uma atuação permanente dentro do Conselho para a gente poder encaminhar e fortalecer a assistência social em Recife Então a gente da gestão geral do Júlio tem esse compromisso aí